Delegado, vamos explicar primeiro essa questão dos partidos. Antes o senhor era do PSL, que se juntou ao DEM e criaram o União Brasil. Como é que está a situação desse partido nesse momento? Na verdade, o que aconteceu é a fusão dos dois partidos, né Paulo? Para o cidadão que está nos assistindo nesse momento entender, nós tínhamos o PSL, que foi o partido do presidente da República na eleição passada, e nós tínhamos o DEM. O que aconteceu? A legislação permite a fusão. Fizemos a fusão para tentar partir para a redução do número de partidos, o que seria muito bom para a política brasileira. E hoje nós temos o União Brasil, que foi o nome decidido, o número será o 44, e esse partido, nessa fusão, ele se tornou o maior partido do país. em termos de estrutura e de tempo de TV. Agora nós temos uma janela partidária, onde o União Brasil vai perder deputados, mas ele mantém a estrutura. E ele é o grande... Eu diria que hoje, Paulo, o União Brasil é a noiva desejada, né? Ela é cobiçada por todos os candidatos a deputados estaduais, federais, senadores, governadores, em razão da sua grandiosidade. Tá, mas a questão de comando partidário, eu gostaria de saber como é que fica, aqui em Goiás, particularmente. Aqui em Goiás, o presidente estadual não foi homologado ainda, mas será o governador Ronaldo Caiado, nós temos um governador que será o presidente, e eu devo ocupar uma vice-presidência, né? Em razão de ter sido o presidente do PSL por bastante tempo. A nível nacional, o presidente é Luciano Bivar, vice-presidente é o Rueda, e o secretário é o ACM Neto. O governador Ronaldo Caiado e eu fazemos parte da executiva nacional do União Brasil. Eu queria saber do senhor também, como é que o senhor avalia? Houve uma reunião dias atrás, uma reunião, em que vários partidos também anunciaram, se não uma fusão, mas pelo menos uma aliança, né? Uma aliança, porque tem aliança, tem a federação, e vocês anunciaram agora uma? É, na verdade, o que aconteceu era que primeiro havia uma possibilidade, uma federação entre o União Brasil e o MDB. Cogitou-se até o PSDB, mas isso não avançou, porque isso iria prejudicar os partidos na formação das suas chapas de governadores e de deputados federais. A grande preocupação, Paulo, dos partidos, é com a quantidade de deputados federais que vai se eleger, porque é o deputado federal que permite ao partido mostrar a sua grandiosidade, a sua estrutura em fundo eleitoral, em fundo partidário e a ocupação de espaços na Câmara Federal. Então, o que acontece? Essa fusão permitiu a formação do União Brasil, e hoje a prioridade desses partidos, com certeza, será novamente a eleição de federais. Em Goiás, nós temos a preocupação da reeleição do governador Ronaldo Caiado, na Bahia, do ACM Neto, e assim por outras partes do país. Esse é o cenário, pretendemos também eleger grande número de deputados estaduais e senadores. Mas para a presidência da República, não se cogita a união com outros partidos? Eu diria para você ainda, não haverá, não haverá, eu posso falar para você assim, de forma muito clara, transparente, não haverá a federação. O que pode haver é a coligação. E aí, nesse cenário que você falou desses vários partidos, existe uma discussão hoje, até se reuniram, na última semana, o presidente do União Brasil, do MDB, do PSDB, e disseram que terão um candidato único a presidente da República. Aí, neste grupo ainda, junta-se o Cidadania, que vai fazer uma federação com o PSDB, e possivelmente também o Podemos. Então, esses partidos irão lançar, tem o propósito de lançar um candidato único a presidente da República. Hoje nós temos dois pré-candidatos nesse grupo político. Nesse grupo político, nós temos hoje duas candidaturas, três, vou, três. O Dória, o Tebet e o Moro. Mas existe também um diálogo, hoje ainda o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, ainda é filiado ao PSDB. Existe uma tentativa de convencimento dele de permanecer no PSDB e substituir o Dória nesse grupo político, sendo a terceira via tão propagada nos últimos tempos, em razão do grande desgaste que nós temos hoje, a grande rejeição do atual presidente, presidente Bolsonaro, do Lula. Mas é algo que está em construção ainda, e muita água para passar embaixo da ponte. E essa água que vai ter que passar debaixo da ponte vai ter que lavar muita roupa suja, né? Concordo plenamente. Existem muitas diferenças estaduais, mas no diálogo que está sendo trazido, Paulo, não se cogita as alianças estaduais. Sim, mas elas acabaram, de uma forma ou de outra, se refletindo lá em cima, né? Porque cada partido tem uma linha de pensamento, cada partido tem uma afinidade com o outro e uma desunião com o outro. E eu queria saber como é que fica, por exemplo, dá para imaginar um candidato do PSDB se unindo a um candidato do MDB, né? Que tanto se criticaram nos tempos atrás. Quer dizer, como é que se vai escolher um candidato saído de três ou quatro partidos, que sejam cinco, de cinco partidos que se odeiam ao mesmo tempo que se amam. Quer dizer, tapas e beijos, e de repente, não, você vai ser o escolhido. Qual vai ser o critério? Na verdade, eles iriam criar um grupo de parlamentares que seriam responsáveis por definir as regras da escolha desse candidato. E você tem total razão. Parece incongruente, né? Você juntar PSDB e MDB. Apesar de que eles tenham algumas alianças estaduais. Mas vamos pegar o caso de Goiás. Goiás seria impossível, né? Porque nós temos o governador Ronaldo Caiada, do União Brasil. Nós temos o Daniel, que é o vice do MDB. Já o PSDB, ao longo da história, foi oposição. Então, uma das premissas dessa coligação é não envolver, não mexer com as candidaturas de deputados estaduais, federais, governadores dos estados, nem senadores. Seria uma aliança estrutural, Paulo. Porque se você pegar esses cinco partidos, eles teriam uma superestrutura a nível federal para eleger um presidente da República. E aí, algumas pessoas dizem, mas quem é esse nome? Eu vou trazer uma posição do presidente Luciano Bivar. Você lembra do Collor de Melo? Ele surgiu no mês de agosto. Nós estamos ainda em março. Então, nós brincamos, né? Muita água para passar embaixo da ponte. Então, esse nome pode surgir lá na frente. Pode ser o Eduardo Leite, que eu acho um cara fenomenal. Tá? Também gosto muito do Moro, gosto do Bolsonaro. Então, eu tenho vários nomes muito bons. E nada na política hoje, Paulo, a gente não pode falar que nada é impossível. São diálogos que estão sendo tratados e amanhã esses partidos vão decidir o seu caminho. Pois é, mas não fica muito estranho, deputado, pensar se, daqui a pouquinho vou ter que chamar um intervalo, mas acho que dá para fazer essa pergunta. Não fica muito estranho pensar se num corpo, imagine um corpo de uma pessoa com um rosto totalmente disforme. Quer dizer, o corpo serão os partidos que terão vida própria na medida em que poderão lançar os seus candidatos a deputado, por exemplo. Mas a cabeça desse corpo vai ser sabe-se lá o quê. Vai ser sabe-se lá o quê. Quer dizer, vai dar certo isso? Essa alquimia vai dar certo? Paulo, eu diria para você que acima dos partidos políticos, acima das vontades pessoais daqueles que pensam a política, nós temos que pensar no cidadão, né? É o cidadão que vai escolher esse ser perfeito, né? E o cidadão vai entender isso? O cidadão vai entender isso? Eu acho que o cidadão, Paulo, ele está atrás de uma pessoa que traga a solução para as dificuldades do país.